Olá, estamos aqui com o Henrique Priô no Política Impura para a análise semanal da política em Portugal e no mundo. Olá Henrique. Olá Renata, muito gosto em ter aqui a substituir a Olga por a impossibilidade dela, mas é um prazer ter aqui uma cara nova e também bonita como a da Olga. Pois estamos aqui para o que der e vier. E vamos começar essa análise de hoje com a atualidade do panorama nacional. Vamos falar um pouquinho da questão da execução orçamental, que de janeiro a julho deste ano mostrou um saldo favorável relativamente ao mesmo período do ano passado. Henrique, o que se deve a este fato e qual a importância disso? Bem, a execução orçamental de janeiro a julho teve efetivamente uma melhoria em termos homólogos, isto é, relativamente a igual período do ano passado, de janeiro a julho de 2017, de 1.100 milhões de euros. É um excelente resultado e esse resultado deve-se a dois fatores. Por um lado, a um crescimento da receita bastante superior àquele que tinha sido orçamentado. Um crescimento da receita de cerca de 5,3%. Para o outro lado, um decréscimo da despesa relativamente àquilo que tinha sido orçamentado de 6,3% passou para 2,5% a despesa. É um resultado excelente em termos de execução orçamental, o que implica também uma diminuição da dívida do país. E isto deve-se, em grande parte, ao crescimento económico que o país está a ter. Previa-se um crescimento económico para este ano de quanto muito? Entre 1,9% a 2,1% e o crescimento está a ser de cerca de 2,3% e provavelmente poderá ser ainda superior até ao final do ano. E isso, o crescimento económico, implica precisamente uma diminuição do desemprego, um aumento do IVA, que subiu 3,8%, cerca de 3,8% a colheita do IVA durante este período, o IRC, que cresceu mais de 15% também, o que é notável, o IRS, que cresceu também, excepcionalmente, tendo aumentado também cerca de 7, quase 8% as contribuições para a segurança social. Tudo isso afetou de uma maneira extremamente positiva as contas públicas. Ora bem, isso significa o seguinte, é que, ao contrário do que dizia o governo de Passos Coelho, o investimento e o fim da austeridade promoveu não só a distribuição de rendimentos e, portanto, o aumento da procura interna, como também uma diminuição do déficit público. Isto é, aquilo que se provou foi que a receita da troika, que foi aplicada em Portugal e em outros países, nomeadamente de uma maneira extremamente dolorosa para a Grécia, essa receita estava completamente errada, como Portugal veio a demonstrar. E é pena que Centeno não tenha tido a coragem de, na sua comunicação com o presidente do Eurogrupo, relativamente ao fim do programa de ajuda financeira, que não era ajuda financeira, atenção, da troika à Grécia, no fundo aquilo que fizeram, a ajuda financeira, foi para pagar aos bancos alemães, sobretudo. É um investimento a altos juros, não é? Não é só um investimento a altos juros, foi um investimento a altos juros do Banco Central Europeu, da FMI e tudo isso, mas não para investir na economia grega, mas para pagar a dívida que a Grécia tinha com os bancos alemães. Os bancos alemães especularam com a dívida grega e depois saíram-se mal disso, mas eles não ficaram com os prejuízos. Quem ficou com os prejuízos foi a população grega, que não teve culpa nenhuma disso. Esse aumento dessa receita pode ser o que está a animar, por exemplo, um painel de descongelamento da progressão nas carreiras públicas? Sim, claro, claro. E essas medidas terão impacto, não é? E qual será nas finanças e na economia este impacto? Ora bem, neste momento estão a ser descongeladas as carreiras. As carreiras começaram por ser descongeladas em maio, em janeiro, salvo do erro, vai continuar o descongelamento agora em setembro, depois em janeiro do próximo ano e depois em final do próximo ano também. 25% neste período na função pública. Isso trará um acréscimo de rendimentos aos funcionários públicos notável. E também se prevê o descongelamento, já houve um descongelamento, mas o descongelamento, digamos assim, da recuperação, melhor dizendo, da recuperação do perdido com o congelamento das carreiras durante o período da troika para os professores. Ora, isso permitirá um aumento, prevê-se que seja nos próximos quatro anos, 2019, 2020, 2021 e 2022, e que isso lance nos rendimentos dos professores, que são a maior fatia da função pública a nível nacional, que lance um acréscimo de rendimentos que irá permitir um aumento também da procura, do consumo e da procura interna notável. Isso são muito boas notícias. Boas notícias, sobretudo porque, simultaneamente, há um aumento do investimento. Por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, o aumento do investimento fixou-se nos 30%. Isso significa que há dinheiro, que o crescimento da economia permitiu que houvesse uma distribuição de rendimentos. O que é excelente para a economia, é excelente para os portugueses e é excelente para o pagamento também da dívida pública portuguesa. Podemos imaginar, então, uma campanha nas próximas eleições nacionais pautada na valorização dessa renovação e contratamento? Claro, claro que é óbvio que o governo de António Costa já se percebe perfeitamente. O governo de António Costa vai ter a vida grandemente facilitada nas próximas eleições, por imensas razões, por uma incapacidade e divisão até da própria oposição, mas também por algumas vitórias que o seu governo inegavelmente teve. Agora, é claro que o governo de António Costa não acabou com muitos constrangimentos da economia. Não acabou com os PPPs ruinosas, nomeadamente, por exemplo, as PPPs, ainda continuamos a pagar a Ponte Vasco da Gama, que é uma vergonha, é uma vergonha que já foi paga três vezes, é uma vergonha, e outras PPPs, quer rodoviárias, quer dos hospitais, e isso causa um constrangimento enorme às finanças públicas. Ou seja, será uma próxima campanha pautada na redução? Os PPPs e na valorização de pessoal, não é? Sim, de valorização das pessoas, e nomeadamente, por exemplo, os chamados comecs relativamente à EDP, que é um financiamento custado de cerca de 700 milhões de euros, custado anualmente para a EDP, é uma vergonha. É uma vergonha esse tipo de contratos. Tem que acabar com isso mesmo. Tem que acabar com isso. Infelizmente, o governo de António Costa não está a ter coragem para acabar com isso. E tem de haver alguém na oposição que tenha coragem para dizer que isso tem de acabar. E essa energia dessas mudanças que começam a se perceber na política nacional e na economia, que se reflete, também dentro dessa vaga positiva, temos uma notícia bastante interessante, saindo um pouco da política, mas sem totalmente ficarmos à parte disso, porque trata-se de investimento pessoal, que foi a Tereza Lago, nomeada, não é? Uma notícia. Foi uma excelente notícia. Secretária-geral da União Astronômica Internacional. O que é extraordinário para Portugal. As pessoas, note-se, em 1987, quando começou a ser um investimento na pesquisa astronómica em Portugal, nós tínhamos três astrónomos, três. Neste momento temos cerca de duzentos. Isso é realmente um incremento. Neste momento temos cerca de duzentos. A Tereza Lago com uma particularidade, é que a Tereza Lago é do Porto. Exato. E já foi a presidente da capital, do Porto Capital Europeia da Cultura. Era presidente do Observatório Astronómico do Porto, da Astrofísica do Porto, e é uma astrofísica de enorme prestígio a nível mundial. E isso permitiu que esse acréscimo de investigadores na área da astrofísica permitiu que em todas as investigações de grande importância que são levadas a cabo no mundo, ou praticamente todas, há um português ali. O que é absolutamente notável para um país tão pequeno como o nosso. E é notável que este país tenha conseguido passar, em 1987, de apenas três astrónomos para duzentos astrónomos. E eles, todos eles, de importância enorme, de renome enorme, a nível internacional. O país está de parabéns e o investimento na ciência é um investimento que vale a pena. Começa a sentir realmente os resultados dessa mudança. E, falando em mudança, talvez não venhamos mais a mudar de hora. Houve um referendo europeu relativamente à mudança da hora de verão, ou a permanência na hora de verão. E isso tem alguns impactos. Como é que o Henrique avalia esses impactos? Eu acho, já na semana passada, aqui falei disso, haveria realmente a indicação de que isso iria suceder, mas agora o Presidente da União Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que iria propor a manutenção da hora. Isso tem uma grande importância e eu sublinho, sobretudo, em termos de saúde, para duas faixas etárias. As crianças, que têm a alteração dos horários, produz-lhes problemas enormes de concentração e de saúde a nível escolar, e os idosos, particularmente os idosos que têm problemas cardiovasculares. Esses idosos, a mudança da hora produz-lhe problemas de saúde muito graves. E são apenas quatro meses, ou seja, poderíamos manter o horário de verão. Claro. O sol nasceria mais tarde, mas estaríamos sempre com a mesma, já... Claro. Os agricultores preferem a mudança do horário. Mas, de uma maneira geral, repare-se que os agricultores neste momento já são uma minoria da população. De uma maneira geral, a população, aliás, foi quase 80% da população, manifestou-se a favor da manutenção do horário de verão. Sim, 24 de... E as mudanças é importante, porque o horário de inverno foi instituído, sobretudo, com o objetivo de poupança de energia. Neste momento, verificou-se que a poupança de energia é cada vez menor. E estamos a utilizar cada vez mais de energias renováveis, portanto, esse problema já não se coloca tanto, porque a Europa começa a estar cada vez menos dependente dos combustíveis fósseis importados, nomeadamente do petróleo importado. Logo, cada vez menos se justifica essa mudança da hora, que prejudica a saúde de muita gente, particularmente das crianças e dos idosos. Estamos a esperar como é que a Europa resolve essa questão. E vai resolver favoravelmente, com toda a certeza. E passando para o internacional, já estamos na Europa, já saímos de Portugal. Há aqui uma contenda entre a China e os Estados Unidos, para ver quem vai vencer a disputa econômica, comercial. E a China afirma, com toda a segurança, que será realmente a grande vencedora dessa disputa. Tem razão essa... Eu acredito que seja. Eu acredito que seja. A curto prazo, os Estados Unidos vão ter vantagem. E vão ter vantagem porquê? Porque as importações americanas da China são muito maiores do que as exportações da América para a China. Mas, se isso é uma verdade, que pode parecer que os Estados Unidos teriam vantagem numa guerra econômica imediata, há várias razões que levam a crer que, a médio e longo prazo, a América vai ser derrotada deste confronto e vai sentir gravemente essa derrota na sua economia. Primeiro, a China, o poder do Partido Comunista China sobre a economia é total. Pese embora haja grandes grupos privados, mas esses grandes grupos privados frequentemente estão ligados a membros do próprio Comitê Central do Partido Comunista. E, portanto, a China tem muito mais facilidade de controlar a economia de uma maneira geral do que os Estados Unidos. Nomeadamente, por exemplo, pode fazer uma coisa muito simples. Com as suas incríveis reservas, tem enormíssimas reservas que a levaram a investir, inclusivamente, em títulos do Tesouro Americanos. Neste momento, a China é detentora de 15% a toda a riqueza dos Estados Unidos. E essa possibilidade de usar as enormes reservas cambiais que têm, nomeadamente quer em dólares, quer em euros, permitirá aguentar dificuldades, nomeadamente dificuldades das empresas e o confronto das empresas chinesas com as empresas americanas. Porque, se as empresas chinesas estiverem com prejuízos, o próprio Estado meterá dinheiro nas empresas chinesas para que elas não tenham prejuízos. Aliás, é esse um dos problemas, mas irá agravar-se. Um dos problemas que Trump assinala à economia chinesa é, precisamente, que o Estado mete lá dinheiro e financia as empresas e, portanto, faz dumping comercial com as empresas americanas. Isso é verdade, isso é verdade, mas, numa guerra comercial, a China poderá usar isso e a América não. Porque a América está altamente endividada. Exato. E dentro deste panorama, o fim do acordo nafta, por exemplo, Mas eu iria dar outras razões ainda para isso, porque me parece mais importante. É que, e esse problema do acordo nafta e outras questões, mostram até que ponto é que a China pode vencer essa guerra comercial. É que, se Trump se limitasse a abrir uma guerra comercial com a China, ele poderia sustentar, durante muito tempo, essa guerra comercial. Mas ele já ameaça retirar os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio. Sim, sim. Então, ele anda mesmo a... Sim, mas isso só lhe será prejudicial. Ele não percebe que retirar os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio significa romper os acordos comerciais com todo o mundo. Ora, se seria possível manter, durante muito tempo, vantagens numa guerra comercial só com a China, não lhe é possível manter, durante muito tempo, uma guerra comercial com a União Europeia, com os países do NAFTA, que é o México. O México, nomeadamente, é o México e o Canadá. Já realizou um acordo com o México no que toca aos problemas de transações comerciais entre os dois países, mas não o fez com o Canadá. E depois com a Europa. Com a Europa. O problema é muito maior, porque a Europa ameaça os Estados Unidos com a indústria automóvel. Se o problema com o Canadá é, sobretudo, um problema da indústria farmacêutica americana, que tem custos elevadíssimos e que acusa o Canadá de não respeitar as licenças comerciais, mas a verdade é que o Canadá não protege, como os Estados Unidos, a sua indústria farmacêutica e os medicamentos nos Estados Unidos custam o dobro ou o triplo dos medicamentos no Canadá. E é contra isso, é contra os enormes lucros que as empresas americanas estão habituadas a ter nos Estados Unidos que elas estão a revelar-se para impedir que haja, no fundo, a venda de medicamentos do Canadá para os Estados Unidos, que o Acordo de Nafta permitiria e que enchia a América de medicamentos produzidos no Canadá e que eram comercializados na própria América a preços muito inferiores aos medicamentos americanos, patenteados pelas empresas americanas. Ora, esse problema, penso que é um problema importante e é difícil de contornar, porque me parece que o Filipe Trudeau é suficientemente duro para não prejudicar excessivamente os consumidores e as empresas canadianas de medicamentos. Por outro lado, Trump, o problema de Nafta, já tendo alcançado um acordo com o México, só que se ceder no acordo com o Canadá, tiver algumas vantagens, nomeadamente com o leite e com os medicamentos, Trump aceitará um acordo no âmbito do Nafta para dizer internamente, neste momento em que o seu prestígio até está relativamente baixo, para dizer internamente que, afinal de contas, a guerra dele, servido a alguma coisa, está a resultar. É um estilo muito próprio do próprio Trump, essa negociação de tubarão, que está a levar a política externa norte-americana ao extremo mesmo. Está a levar ao extremo, mas ele poderia, e eu até compreendo que ele lute contra a China, porque efetivamente há aí dumping comercial e até social da China. Mas aquilo que irá fazer é uma coisa muito simples. Neste momento, a China produz 90% dos computadores mundiais e 80% dos telemóveis mundiais. Mas as patentes são americanas. E, grande parte... Já houve quebra de patentes noutros produtos. Por exemplo, o Brasil mesmo entrou em choque uma vez com a América ao quebrar a patente, por exemplo, dos medicamentos para a SIDA. Pois. E as patentes podem eventualmente vir a ser quebradas. Mas não são as patentes que estão a ser quebradas. É que a área dos telemóveis e dos computadores é uma área extremamente volátil. E aquilo que a China está a fazer, já, é criar um programa até 2025 que lhe permitirá, ela própria, ser líder mundial na inovação na área dos computadores e dos telemóveis e na robótica. Ora, aquilo que pode ser terrível é que a China, que neste momento tem uma posição que não é a líder mundial e que, nessa área, em termos de inovação, é a líder no que toca ao fabrico, não no que toca à concepção. Mas tem investido também nessa área da investigação. Se investir nessa área, se investir nessa área, os Estados Unidos poderão ser gravemente prejudicados. como se a União Europeia investir muito, nomeadamente, nos automóveis, que é isso que, neste momento, a senhora Merkel está a fazer, a Volkswagen, a Mercedes, a BMW, as empresas alemãs, de uma maneira geral, estão a fazer, e francesas, é investir nos carros com energias alternativas, nomeadamente o elétrico, para diminuir a dependência do consumo do petróleo. Ora, se isso acontecer, a Europa voltará a ter vantagens competitivas, porque toda a política de Trump é de manutenção do domínio das energias fósseis, como é o petróleo. Ora, sendo assim, não há inovação na economia americana, porque, no fundo, aquilo que Trump está a fazer é sustentar uma clientela com indústrias e energias ultrapassadas. E aquilo que é preciso, que os Estados Unidos precisavam, era de uma alternativa de inovar. E aquilo que Trump está a fazer é impedir que os Estados Unidos inovem. E tendo razão, até, em muita razão, numa luta comercial contra a China, que falsifica patentes, que falsifica medicamentos, falsifica imensas coisas, e muitas vezes até com muita qualidade. Falsifica com muita qualidade. Vamos pensar no sampler. Nós vivemos numa era tão digital, de uma cultura digital, de cópia, de sampler. Então, talvez, dentro desse modelo de gerir a economia, de gerir o modelo Trump, seja datado, apesar de estar em uma moda, é uma moda datada. O modelo Trump... O revival dos anos 70, dos anos 60... Não está... O problema é que... É que o problema é que a moda é mudar. A moda é mudar cada vez mais. E quem não perceber isso, como o Trump não está a perceber, e aqueles que o apoiam, isso... O que vai suceder é que o afastamento dele dos acordos e a guerra comercial dele irá proteger as indústrias que estão contrárias à inovação, irá impedir que os Estados Unidos desempenhem o papel muito importante que deveriam desempenhar na economia mundial. E irão, cada vez mais, ser uma potência secundária a nível internacional. Não só no confronto com a China, no confronto com a União Europeia e no próprio confronto com a Índia. Ou seja, um modelo fóssil... Infelizmente, o Brasil não está ainda... O Trump é um modelo fóssil. O Trump é um modelo fóssil. Aliás, há muita gente que nos Estados Unidos está a perceber isso. Ele, neste momento, há um movimento já muito grande para a destituição do Trump porque percebe que ele está a ser altamente nocivo para o país. E aí é que chegamos exatamente ao último ponto aqui da nossa conversa de hoje, que é exatamente o China Daily, ridicularizando os tweets do Trump. Claro, ele está a ser ridicularizado. Principalmente, neste momento, que uma ex-conselheira do Trump engrossa e endossa as críticas contra o presidente, levando a uma situação de um provável impeachment, ou seja, de um impedimento do Trump. O que é que significaria neste panorama de política fóssil, mas tão em moda e com tantos reflexos e com alguns seguidores e outros países, mas que parece ter um período. Isto parece estar datado. Foi uma senhora, Amorose Neumann, que era uma negra, que é ex-conselheira do Trump e que foi apresentada pelo Trump como um grande trunfo eleitoral porque era negra e ele era acusado de racismo. E a presença de uma negra no seu círculo mais próximo de conselheiros demonstrava ou procurou demonstrar que não era isso. Mas ela própria cansou de ser instrumentalizada, provavelmente. Não só cansou de ser instrumentalizada, como se dispôs neste momento a falar para dizer tudo aquilo que sabe sobre a forma como Trump chegou ao poder. Nomeadamente, através de um acordo com a Rússia de Putin e através da violação dos segredos e da invenção de notícias falsas sobre a Hillary Clinton. Hoje está cada vez mais claro que isso aconteceu. Não só a influência russa nas eleições americanas, com conhecimento de Trump. Todos os seus... todos os seus... ou quase todos aqueles que o rodeavam neste momento já estão dispostos a falar porque viram que afinal de contas Trump está a levar a América para um bico sem saída. E não só essa senhora ex-conselheira como o próprio advogado de Trump como o próprio ex-conselheiro Paulo Manafort e Trump estão dispostos a falar ao procurador que investiga as ligações perigosas de Trump a Putin. Estão dispostos a falar e isso torna cada vez mais possível a destituição de Trump que é que seria o primeiro presidente a ser destituído na América. Isso é muito interessante, essas ligações russas, porque isso vai nos levar ao nosso próximo encontro que será qual será provavelmente o impacto dessas fake news e desses fatos alternativos e mesmo a influência de uma de um bloco mais oriental mais russo nas eleições na América Latina que se adivinham agora para outubro. Vamos ficar com esse tema para o próximo político impuro. Vamos falar do Brasil muito impura. Do nosso Brasil no nosso país irmão de Portugal, país amado de Portugal, dos portugueses e que infelizmente ainda não encontrou o seu caminho. Temos que ter um bom tempo para tentar compreender realmente quais são os ventos que vão soprar até outubro. Se é possível compreender o Brasil. É, vamos fazer o nosso esforço. E terminamos assim mais um Política Impura. Obrigada, Henrique, pela companhia e foi muito bom realmente estar neste momento contigo. E até um próximo Política Impura. Até um próximo Política Impura. Política Impura Um olhar sobre a semana.